Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanzi e estamos aqui em comemoração ao livro do professor, o Manual de Prática de Direito Imobiliário, um dos livros mais vendidos no Brasil de Direito Imobiliário e comemoração também às 27 pós-graduações a qual o professor tem a honra de coordenar em Direito Imobiliário e Direito Civil e Processo Civil. Nós estamos aqui para tratar de alguns assuntos específicos, algumas aulas para ajudar você advogado, tá bom? Para que você seja um advogado melhor e possa entender o contexto do Direito Imobiliário na prática. Vamos tratar agora do caso do Gugu Liberato, vamos tratar do tema herança de companheiros, tá? Então tema importante aqui, então vamos lá. Você sabe que infelizmente o Gugu Liberato vem a falecer e com isso gerou uma situação que é objeto de estudo nas nossas aulas porque fica mais didático. Então com muito respeito ao caso, à família, nós vamos tratar do assunto aqui no contexto jurídico, tá bom? O grande objetivo é usar como objeto de estudo. O Gugu Liberato viveu um relacionamento, esse relacionamento não era um casamento, era uma união estável, né? União estável e irregular. Aí eu falo sempre da importância de você regularizar a união estável. O que é a união estável e irregular? É aquela que você vai no cartório, tabelão de notas, e é lavrada uma escritura pública de união estável. Legal, você tem uma união estável regular, é uma união estável pública. Lembrando que nós temos a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, que permite a união estável e o casamento também de pessoas do mesmo sexo. Quando você não faz essa união estável no cartório, e o brasileiro muitos não fazem, faz aquela união estável de boca, ou no papelzinho, né? Aquele papel que você faz no Word, no Excel, isso não é bom. Não é bom porque, juridicamente falando, os companheiros, em caso do falecimento do outro companheiro, ele não está protegido. Não está protegido porque a união estável vivida, ela é irregular. E quando a união estável é irregular, no caso de morte de um dos companheiros, você terá que buscar isso no judiciário, para que você tenha a declaração dessa união estável. E você sabe, tudo que depende do judiciário pode ser moroso, pode ser cansativo, e muitas vezes você pode não conseguir o que você quer, em virtude das faltas de prova. Então, cuidado. Quando eu quero buscar no judiciário a união estável, eu vou usar uma ação. O nome dessa ação é ação declaratória de união estável, ou ainda reconhecimento de união estável. Tanto faz, os dois termos são utilizados, os dois termos são importantes, para que você consiga a declaração do judiciário a respeito da união estável. As provas. Existem provas orais e provas documentais. Conforme no livro do professor, provas orais são aquelas faladas. Ou seja, testemunhas, depoimento pessoal das partes, são as provas orais. Provas documentais, documental em sentido estrito, tudo que é papel, aquelas fotos de Facebook, lá do passado, o Orkut, aquelas fotos do Orkut, essas fotos são provas documentais. Contas de consumo, conta em conjunto, tudo isso é prova documental. Lembrando que tem a inspeção judicial, a ata notarial e a perícia, que é prova documental também. Então, olha a dor de cabeça, né? De ter que buscar no judiciário o reconhecimento ou a declaração da união estável. E no caso do Gugu Liberato é isso, porque o relacionamento dos dois, da Rose e do Gugu Liberato, nunca foi um casamento. Ali, segundo o entendimento da Rose, existia uma união estável. Tiveram filhos. Só que essa união estável também não era regular, ela não era no papel, não era no tabeleão de notas, não foi lavrada através da escritura pública. Então, nesse momento com o falecimento do Gugu, o que ela está fazendo? Ela buscou o reconhecimento dessa união estável. Nesse reconhecimento da união estável, se o judiciário definir o pedido dela, para que ela possa ter direito aos bens adquiridos após a constância da união estável. Outro erro também muito grande, eu falo isso para vocês, colegas advogados, nossos alunos advogados, é muito advogado, eu vejo isso nas aulas presenciais, que ele levanta uma bandeira que não existe. A união estável sempre prevalece o regime parcial de bens. Não é verdade, tá? A união estável, se eu não escolho, prevalece o regime automático do casamento também, se eu não escolher lá, que é o parcial de bens. Mas é perfeitamente possível, numa união estável regular, eu optar por um dos regimes diferentes. Separação total de bens, união universal de bens, ou até separação final dos aquestos. Então, na união estável, se ela for regular, eu posso pactuar o regime de união estável. E é um copia e cola do casamento. Os regimes do casamento são os regimes da união estável. Lembra você que a união estável, ela tem requisitos. O relacionamento tem que ser público, notório. As pessoas acham que você é casado. Então é notório, é público. Nós temos a grande diferença do casamento, que no casamento existe sim a obrigação de você morar com a pessoa. A coabitação na união estável já não existe. Mas os outros requisitos são parecidos. Eu preciso ter um relacionamento público, duradouro. Então, os outros requisitos são muito parecidos com o requisito do casamento. Nesse caso específico, analisando de forma jurídica, acredito sim que a ex-companheira do Gugu consiga êxito na justiça em virtude das provas que ela possui. Analisando o processo, nós percebemos sim que existe nessa situação diversas provas que ela vivia um relacionamento com ele de união estável. Inclusive os filhos são provas que podem ser usadas, na verdade já estão sendo usadas para comprovar essa união estável. Quando eu falo dessa análise jurídica desse caso, com o deferimento da união estável, a partir do momento que ocorreu mais de 20 anos de relacionamento, aqueles bens adquiridos após a constância, salvo exceção de herança e doação, que em regra não vão entrar ou não vão comunicar, esses bens serão por direito dela, metade. Ela será a meieira nesse caso específico. Interessante que nessa ação também, eu uso isso em aula, sempre um exemplo prático, muito respeito à família, mas também existe o pedido de uma pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia de 100 mil reais, ela pede, a pensão alimentícia, o pedido dentro do inventário, ela pediu para ser inventariante, o inventário precisa ter um inventariante, ela pediu uma pensão alimentícia de 100 mil reais para que ela consiga pagar as contas. Então, também um caso atípico, objeto de estudo na nossa pós-graduação, porque nós temos aí um pedido de pensão dentro do espólio, o pedido de pensão alimentícia dentro do espólio, para que ela possa se manter como inventariante. Então, interessante, um caso bem interessante, objeto de estudo, porque nós temos uma situação de inventário, temos uma situação por fora da união-estado que deve ser reconhecida por ser irregular, e temos aí a situação também da pensão alimentícia. O que é importante tirar desse caso para levar para o contexto prático aqui? Existe herança de companheiros? Existe herança, desde que esses companheiros sejam casados ou vivam numa união-estado irregular. Nesse caso, quando a união-estado não é irregular, aí dá para usar como equiparação aqui, no caso do Gugu Liberato, deverá se implentear na justiça o reconhecimento da declaração da união-estado para, posteriormente, ter efeitos dentro da partilha de bens. Então, é importante também. Esse caso também traz aí de diferente, algo importante, como objeto de estudo, a pensão alimentícia solicitada, requerida em prol do espólio. Isso é perfeitamente possível, conforme a doutrina brasileira e também a jurisprudência brasileira, isso seguindo também o direito espanhol. Então, interessante, muito bacana, como objeto de estudo, nós vamos aqui nas nossas aulas tratar diversos casos práticos, casos polêmicos, mas isso ajuda a ficar didático para você entender, tá bom? Eu espero você nas próximas aulas. Um grande abraço, professor Júlio.